Ô meu jovem samurai, você já viu que na Costa Maki Games o Nioh 2 tá com um preço sensacional? O jogo tá aí, hein gente? E você tem tanto a opção de comprar a conta VIP quanto uma conta primária pra pagar mais baratinho no lançamento. E se na hora de comprar você ainda colocar aqui o código de desconto ERAGAMES, você ainda vai ganhar um descontinho a mais, saca só? Tem link na descrição. Tô jogando essa porra aqui, ó. E eu tô puto. Não pode morrer nessa caralha, véi. Eu dou uns três passos e já apanho de algum bicho. Complicado o negócio. Mas enfim, né? Vamos fazer review dessa porra. É chegado o dia, senhores. Chegou o dia em que vamos falar sobre Nioh 2. E eu tô aqui pra trazer uma review pra vocês. Olha só que incrível. Três dias antes do lançamento e o Everton já tem uma review do jogo. Pois é, amigos. Eu preciso muito agradecer a Playstation, que me enviou o jogo com tempo suficiente pra eu jogar, coletar os dados e fazer uma review legal pra vocês. Eu ainda não terminei o jogo. E também nem vou terminar agora. Eu tenho aproximadamente umas 28 horas de gameplay. Aposto que eu não tô nem perto de terminar o jogo, mas deu pra ter uma ideia de como são as mecânicas dele. E principalmente se o jogo vale a pena ou não o tempo de vocês. Então eu tô aqui pra explicar como ele funciona, no que ele é diferente. Pra você que nunca jogou nem o primeiro, eu vou tentar te introduzir a esse sistema de combate, o sistema de level up, sistema de grinding dele que é bem completo e ao mesmo tempo bem complexo. E também antes de eu começar, olha só. Se eu tô postando esse vídeo agora, se você tá assistindo agora, a hora que eu tô postando ele, dá uma olhada aí que provavelmente estarei começando a nossa gameplay de Nioh 2 ao vivo aqui no canal também. Ao mesmo tempo que esse vídeo for pro ar, vou começar a stream pra gente jogar completamente sem pressa, ok? Conto com vocês por lá. Nioh 2 foi desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Koei Tecmo e a Sony Interactive Entertainment. O lançamento do jogo tá programado pro dia 13 de março de 2020, sendo ele exclusivo pra Playstation 4 temporariamente, tá? Essa exclusividade não vai durar pra sempre. O jogo vai sair pra, pelo menos, pro PC, assim como aconteceu com o primeiro, um tempo depois. O gênero do jogo é basicamente um Souls-like, é assim que a maior parte de vocês categoriza esse jogo. Mas ele vai um pouco pra outro lado, um pouco longe do Dark Souls. Ele é muito mais RPG que um Dark Souls e ele também é um looter, o que significa que é daqueles jogos feitos pra você grindar itens. Feitos pra você repetir missões, farmar, matar todos os inimigos pra conseguir ficar mais forte quanto mais joga. Então vamos lá. Como funciona o enredo do game? Nosso personagem é um mestiço. Ou seja, ele é uma mistura de um humano com um yokai, um demônio. É recomendado no embargo do jogo que nós, que fomos fazer análise dele agora, que a gente não dê spoilers sobre a história do jogo. Então eu não vou focar nela aqui. Honestamente falando pra vocês, a história não é o ponto mais forte do jogo, pelo menos até onde eu joguei. Até o momento em que eu joguei, a história tá ali, mas ela serve mais ou menos como um pretexto pra gente estar fazendo o que a gente tá fazendo. Pelo menos assim que eu me senti até então. Pode ser que isso mude daqui pra frente. Logo na primeira missão a gente encontra um personagem que vai ser basicamente o nosso companion. Basicamente o nosso porta-voz. Afinal de contas o nosso personagem não fala. E isso é um ponto negativo no jogo, na minha opinião. Porque afinal de contas eles tiraram o que tinha no Nioh 1, que era um protagonista fixo, né? No caso o William, que todo mundo falava que era o Geralt. Geralt pirata. Pra agora nós criarmos o nosso personagem. A criação do personagem é excelente. É muito da hora você criar o personagem da maneira que você quer. Você pode mexer em muito detalhe sobre o personagem que você tá criando. E isso enriquece demais uma certa parte da gameplay. Mas pra questão da história, eu vejo isso como uma remoção de profundidade. Afinal de contas o nosso personagem acaba sendo aquele personagem genérico japonês. Que ele acena, faz uns gestinhos, mas ele não fala uma palavra. Sendo esse NPC que a gente encontra na primeira missão. O cara que vai ser responsável pelos diálogos de pessoas que interagimos. Ele também é a parte cômica da história. Enfim, vocês vão ver em breve. E cara, é basicamente essa a premissa. Como eu disse, não leva muito a sério. Ela pode melhorar muito pra frente. E acontecem algumas coisas bem interessantes sim. Mas o foco do jogo eu sinto que não é o enredo. E isso não tira a qualidade dele. Vai por mim. E sou eu falando. Eu sempre gostei de um jogo com bom enredo. Bem, vamos lá pra parte que começa a complicar. Como o jogo funciona? Bem, ele é basicamente um Souls-like. Como eu disse. Só que ele tem as suas imensas diferenças referentes a um jogo da From Software. Ou a maioria dos jogos que saem nesse estilo. O básico. Básico do básico é igual ao do primeiro jogo. Mas tem suas diferenças, suas adições e etc. Na minha opinião, ele melhorou bastante em vários aspectos em relação ao primeiro jogo. Honestamente falando pra vocês. É melhor aprender todas as mecânicas prestando atenção no jogo. O jogo vai te ensinar tudo. Vai te dar vários tutoriais pra fazer. Ele vai te explicar tudo direitinho. E eu te aconselho. Presta muita atenção. Porque o jogo é complicado. E se você não prestar atenção, vai se perder assim como eu tinha me perdido no primeiro jogo. Eu tava jogando aquilo tudo errado e nem sabia, velho. Vou fazer o que, né? Fica fazendo vídeo, live stream, etc. E acaba jogando mal desse jeito. Enfim. Vamos explicar um pouquinho como que funciona. O que que aqui é igual nos Souls-like que a gente conhece? Bom, temos gerenciamento do HP e gerenciamento da estamina. Que aqui é chamada de Ki. A gente corre. A gente rola. A gente trava e destrava a mira nos alvos. Tem ataque forte, ataque fraco. A gente defende, contra-ataca. Tem level up. No caso, a gente usa uma moeda, entre aspas, chamada Anrita. Que são pedras mágicas daquele mundo. E quando a gente morre, a gente perde essas Anritas. Tendo a chance de, mais uma vez, ir lá buscar. Mas, se você morrer antes, no meio do caminho, perde tudo. Igualzinho as Souls dos Dark Souls. No caso, essas Anritas ficam no seu espírito guardião. Que é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Daqui a pouquinho. Mas vamos lá as coisas que mudam em relação a um Dark Souls da vida. E aqui a gente vai ter bastante coisa, tá? Pra vocês verem como ele consegue se assemelhar e se distanciar ao mesmo tempo. Começando pelos botões no controle, que mudam basicamente totalmente. Enquanto no Dark Souls você bate usando R1 e R2. Vou usar os padrões do Playstation pra ficar mais fácil, tá? Até porque aqui, exclusivo por enquanto. Enquanto no Dark Souls você usa R1 e R2 pra bater. Aqui você usa quadrado e triângulo. Enquanto você usa o bola pra esquivar, pra correr no Dark Souls. Aqui é tudo no X. No caso, a bolinha é o botão de interação. De pegar item, etc. E as diferenças não param por aí. Coisa que eu não preciso detalhar aqui. Mas os controles de início podem até ser um pouco complicados pra você se acostumar. Mas depois que acostuma, vai que vai. Agora uma das mecânicas que eu acho mais da hora nesse jogo é a postura da sua arma. Todas as armas que você usa, não importa qual delas. Existem vários estilos de arma no jogo. Tanto quanto katanas normais, katanas duplas, odashis que são aquelas katanas gigantes. Você tem foices, lanças, machados, machadinhas curtas que são duplas, né? Uma em cada mão. Você tem tonfas. Nossa, cara. Tem muita coisa pra usar aí nesse jogo. E cada uma dessas armas tem as suas particularidades, os seus movesets variados. E diferente de qualquer outro jogo que a gente vê por aí. Cada arma dessa tem pelo menos três variações. A postura, segurando o R1 e apertando ou o X, o quadrado ou o triângulo, você vai trocar a sua postura. Se você apertar o X, vai ficar com a postura baixa. O personagem vai bater abaixo da cintura ou na linha da cintura, né? Vou dar como exemplo a foice que eu tô usando nessa run que eu tô fazendo aqui. Na postura baixa, ela fica fechada, parecida com o Sal Cleaver do Bloodborne, saca? E ataca bem rápido, consumindo pouquíssimo Ki. Se eu apertar o R1 e o quadrado, ele vai ficar em postura média. A minha foice vira como se fosse uma lança, uma alabarda, talvez. Os ataques são um pouco mais lentos e ela consome a estamina média. E se eu uso o R1 mais o triângulo depois, ele sobe pra postura alta quando ela vira uma foice. Então eu tenho sempre que medir esse moveset. Afinal de contas, os inimigos têm pontos fracos que quando atingidos dão bem mais dano. E o lado por onde você atinge esse inimigo também influencia. Esse sistema de postura é muito legal. Além de toda a gama de armas diferentes no jogo, você tem essa distribuição de posturas. Cada um joga da maneira que prefere, mesmo que às vezes seja um tanto quanto exigido você usar uma postura mais rápida ou uma mais forte. O segredo é você saber administrar isso daí e, na maior parte do tempo, jogar da maneira que você achar melhor. Eu prefiro sempre a postura alta, pois no fim das contas ela dá muito dano no Ki do inimigo. Enquanto uma postura baixa, se ele defender, o meu ataque é refletido, tá ligado? Enfim, olha que da hora essa mecânica, né cara? E aí, junto com os ataques, o consumo de Ki, você tem o pulso de Ki. Que é uma habilidade que existe no jogo que, depois que você termina um ataque, você pode apertar o R1 no momento correto. Pra recuperar parte do seu Ki gasto naquele último combo que você fez. Tem o tempo certo pra você fazer, que é quando essas partículas aparecem logo depois do final dos seus ataques. Essas partículas fecham no corpo do seu personagem, você aperta o R1 e ele recupera o Ki instantaneamente. Demora um pouco pra você dominar isso, acostumar e lembrar de ficar usando essa parada, mas acontece. Você consegue lembrar e depois que acostuma, ajuda muito. No jogo também tem armas de longa distância, sendo arcos, espingardas ou canhões de mão. Ajudam bastante pra certos inimigos. Esse canhão de mão dá um dano absurdo se for num ponto fraco do inimigo. É bem da hora. Só que a munição é bem rara, então você tem que usar só quando precisar mesmo. E você tem o Espírito Guardião. Desde o início do jogo, você tem que escolher entre 3 Espíritos Guardião. Essa parte é um pouco mais complicada. O Espírito Guardião fica equipado em você. Ele carrega toda a Anrita que você tá carregando. Quando você morre, o Espírito cai, fica no chão guardando a sua Anrita. Se você morrer de volta, aí você perde a Anrita e ele volta até você. Enquanto você ganha a Anrita também, esse Espírito Guardião vai se alimentando. E quando essa barrinha dele encher, você pode apertar o triângulo e o bolinho ao mesmo tempo pra usar a sua forma Yokai, que vai variar entre 3 formas diferentes de acordo com o tipo de Espírito Guardião que você tá equipado. Tem o Brutamontes, tem o Fantasma e tem o Fera. Eu acho que é isso. Cada um tem o seu estilo de habilidades, os atributos com os quais ele escala. Todos eles diferentes têm os seus efeitos especiais quando equipados e quando atingidos os seus requerimentos. E eles são sempre simbolizados por animais. Tem muito da cultura japonesa nessa parada dos Yokai. Essa forma Yokai que eu disse, pode ser levada como um ult do seu personagem. Aquele recurso que você vai usar quando tá quase morrendo, você usa e mais uma barra de HP aparece que é da sua forma Yokai. Quando ela zera, você volta a ser humano. Cara, é bem interessante a mecânica. E junto com os Espíritos Guardiões, aqui como novidade referência ao Nioh 1, temos as Almescências. O que são isso? São essências das almas dos Yokais. Quando você derrota um Yokai no mapa, tem a chance dele dropar essa Almescência. Lembra dos familiares em Castlevania? Ou melhor dizendo, Bloodstained, que lançou o ano passado. Você tinha a chance de dropar o familiar de todos os inimigos que você tinha por aí. Ou pelo menos quase todos, não lembro. Aqui é a mesma coisa. É uma chance baixa, mas você dropando. É como se você estivesse capturando o Pokémon. Você pode equipar aquela Almescência num dos dois slots do seu Espírito Guardião. E aí, enchendo a terceira barrinha que temos lá, que é Anima. O nome dessa barrinha é Anima. Ela enche batendo nos inimigos, principalmente. Você pode usar essa barrinha pra usar habilidades das Almescências. Cada Yokai que você captura, cada Yokai que você pega e equipa a sua Almescência, tem o seu efeito, tem o seu ataque. E cada um tem o tanto de Anima que é consumido quando é utilizado. Essas habilidades quebram um galho imenso na gameplay. Eu tenho uma que é de um boss aí. Um dos bosses que teve, eu acho que na Alfa do jogo, aquela serpente de água, é a melhor Almescência que eu peguei no jogo até agora. Ela quebra a postura de qualquer um, basicamente. E aí, aquele negócio, você quer uma essência de tal inimigo, vai farmar nele. E junto com os atributos que você usa pra fazer o level up, assim como é num jogo da From Software, num Souls qualquer, você tem os seus pontos de habilidades todos separados, cara. Cada coisa que você usa, cada tipo de arma, o lado Yokai, o lado Samurai, a parte do Ninja, da Magia Omnia, tudo isso, cada uma delas tem a sua árvore de habilidade. Em Nioh 1 isso já acontecia, mas o inventário era horrível de se navegar. Agora ficou uma árvore toda organizadinha, toda bonitinha, ficou bem mais fácil de você se achar nesses upgrades. E tirando isso, também você tem os títulos, que são basicamente desafios dentro do jogo, que ficam ocultos até você estar quase completando ou completar eles. Com os títulos você também pode escolher vários upgrades pequenos, mas que a longo prazo fazem uma diferença no seu personagem. Agora, como que o jogo caminha? Ele é separado por missões, certo? Você tem as missões normais da história, as principais, tem missões secundárias, e tem as missões secundárias dentro das missões normais, depois que você termina elas liberam, missões secundárias dentro do próprio mapa, e você também tem as missões crepusculares, que são os maiores desafios que tem ali. Cada missão dessas tem as suas recompensas ao ser concluídas, e as suas dificuldades e o level recomendado para cumprir tal missão. Dentro dessas missões você encontra inimigos diversos, você encontra inimigos humanos, inimigos yokai, e também tem umas particularidades, como por exemplo, o reino yokai. Uma área do mapa que você entra, em que todos os yokais ficam mais fortes, inclusive você na sua forma yokai, e sempre está atrelado a um yokai específico, que quando derrotado libera aquele mapa para você poder explorar, abrir os baús que ficam trancados dentro do reino yokai, e por aí vai. Dentro desses mapas você também encontra os kodamas, os sudamas, e os outros yokais que eu acabei esquecendo de anotar o nome, que são os gatinhos gordinhos que te dão um buff e te ajudam, eles são quase um co-op, eles até batem nos inimigos para distrair e chamar a atenção deles. Os kodamas são coletáveis, como no 1 você encontra aqueles bichinhos verdinhos que vão para o santuário e lá eles te dão uma benção. E os sudamas são, eu acho que é sudama cara, posso estar falando besteira. Eles são outros, parecidos com os kodamas, só que eles são, parecem uns diabinhos, e eles pedem itens. Você entregando alguns itens para eles, eles entregam outros itens em troca para você. E eu esqueci de falar antes, dentro dos sistemas do jogo, que também tem os jutsus que você pode preparar, que são amuletos para imbuir sua arma com algum elemento, são bombas, ou shurikens, ou kunai, esse tipo de coisa que você lança em inimigos, e por aí vai. Os mapas em si são complexos, com muita exploração vertical também, e eles seguem um certo padrão. Você chega e está de frente com um santuário, explora até encontrar uma porta que abre e volta para aquele santuário, até você seguir em frente, chegar no próximo santuário, ou explorar mais uma área e abrir outro atalho, até chegar no boss daquela área. Então, basicamente, os mapas funcionam em ciclos. Você sai do santuário, explora, dá a volta no mapa e volta no santuário. E aí você vai para o próximo ciclo, até chegar no santuário, dá a volta de novo e por aí vai. É uma maneira muito simplificada de falar, mas é basicamente assim que eles funcionam. E aí, amigo, do que se trata esse negócio aí? O jogo, como é que é? Como é que é na prática? Farme, mano. Muito farme. Se prepara para farmar. Diferente do Nioh 1, eu não estou vendo, pelo menos com as minhas quase 30 horas de jogo, não vejo a necessidade de voltar em nenhuma missão para repetir e farmar mais. A minha metodologia para jogar ele desde o início, e vai continuar sendo a partir de agora nas streams, sempre foi fazer todas as missões, tirando as crepusculares, que são mais difíceis. Fazendo todas as principais e secundárias de todos os mapas, eu tenho ficado num level muito acima daquele exigido das missões. Mas é aquele negócio. Todo mapa que você vai, basicamente todo baú, basicamente todo corpo que você checa, inimigo que mata, vai dropar um equipamento. Seja uma peça de armadura, seja uma arma, ou até itens para você utilizar. A exploração é muito recompensada. Cada arma, mesmo, entre aspas, parecendo igual, pois a maioria de tal classe tem o mesmo nome, todos os seus atributos acabam mudando. Eu aconselho você, faz a sua missão, tranquilo, chega no final dela, aí você vê tudo, todo o seu loot, o que você pegou e o que você não pegou. Porque se você ficar parando o tempo todo para entrar no inventário, e ver qual foi o item que você dropou, você vai ficar louco uma hora, vai encher o saco. Então assim, joga com calma, faz todas as missões, não foge dos inimigos, mata todos que você vê pela frente, que você vai se dar bem no jogo. E agora, meus amigos, a gente vai entrar na parte de complexidade desse jogo. Por que ele é complexo e completo? Eu vou explicar agora. Toda build nesse jogo varia muito de arma e estilo de jogar. Você vai poder personalizar a sua build da maneira que você achar melhor jogar. E como que isso acontece? São as suas escolhas no seu equipamento, nas suas habilidades. E como você faz para escolher uma boa arma? Primeiro você vai escolher que tipo de arma você vai usar. Aí você vai ver os atributos dela, e descobrir com qual atributo que ela escala o dano dela melhor. No meu caso, essa foice escala com magia. É, minha foice escala com magia, amigos. Então esse é o atributo principal para eu aumentar o meu dano. Aí você vê o dano físico que ela causa. Lembrando que as armas têm familiaridade, e esse dano aumenta com o aumento da familiaridade com a arma também. E aí depois de você ver tudo isso, tem os atributos especiais de cada arma. Cada arma vai ter uma seção com vários atributos diferentes, com muitas variações de coisas que elas podem fazer. E esses atributos especiais requerem alguns atributos no seu personagem como requerimento. Essas regras também valem para as armaduras. Mas as armaduras têm uma diferença que é a escolha. Você tem que fazer uma escolha entre uma defesa, os efeitos da sua armadura, ou estamina, o Ki, né? Mas assim, você pode escolher o meio termo sim. Como eu disse, tudo depende da maneira que você quer jogar. Se você quer uma defesa alta, saiba que você vai ter que usar uma armadura pesada. O que significa que o seu peso de equipamento aumentando, você vai consumir estamina a mais para fazer tudo. Para atacar, para correr, para rolar, para desviar, para defender, tudo. Se você usa uma roupa com a defesa baixa e fica com o peso ali no azulzinho, você vai... Nossa, vai gastar pouquíssimo Ki. Essa é a minha opção. Por muito tempo, nesse jogo, eu joguei com uma armadura pesada, defesa mais alta que eu tinha, e o tempo todo eu tomava ataque crítico porque o meu Ki zerava. Peraí, Everton, como assim? É, pois é, eu esqueci de mencionar lá no início. Existe uma penalidade para quando o seu Ki zera. Você fica vulnerável para um ataque crítico, como um riposte de um parry no Dark Souls. O mesmo vale para os inimigos, e por isso eu gosto da arma pesada para dar dano no Ki dos inimigos, porque aí eu consigo dar ataque crítico neles. Isso é bem melhor, pelo menos na minha opinião, né? Então, assim, a armadura depende muito de como você quer que seja a sua gameplay, o comportamento do seu personagem. A mesma coisa vai valer para os amuletos, que são os acessórios ali, e as almecências equipadas no seu espírito guardião. Você também tem que prestar atenção em quais habilidades você está comprando. Afinal de contas, as árvores vão acabar sendo divididas entre postura alta, média e baixa, e com a arma embainhada. E você tem que escolher aquelas habilidades que se encaixam mais no seu estilo de jogar. Eu, como uso postura alta, eu tento sempre investir nos benefícios para a postura alta. Então, assim, como vocês perceberam, em pouco tempo eu dei muita informação sobre o jogo, e eu resumi o máximo que eu podia. O segredo é prestar atenção em tudo. Todos os atributos que você está equipando, todos os efeitos que aquilo vai causar no seu personagem. O lance de Fashion Souls pode ser contornado lá no ferreiro, mas na hora de equipar os equipamentos aí, equipa o que for melhor para o seu personagem, pois você vai precisar. Eu já vou chegar na parte da dificuldade, tá? Relaxa. Co-op. Tem co-op por toda a parte nesse jogo. Multiplayer, né? Vamos dizer multiplayer, não co-op. E por que eu digo por toda a parte? Porque o seu amigo não precisa nem estar jogando para te ajudar. Se ele deixar um item no chão, um sinal vai aparecer lá, e aí aparece como se fosse uma espadinha azul no seu mapa. Chamando quem está nessa espadinha azul, esse cara vai te ajudar. O jogo pega o seu equipamento, pega o equipamento do cara que deixou o sinal no chão, né? Joga o personagem dele lá com os equipamentos dele, e usa a inteligência artificial para entender mais ou menos o jeito que o jogador joga, para ele se comportar da forma mais parecida possível no seu mundo. O mesmo vale para os túmulos vermelhos que você encontra no mapa, mas esses são para duelo. Você chama esses caras para o seu mundo, e esses túmulos, eles aparecem quando o outro personagem, quando o outro jogador acaba morrendo naquela área. Então esse túmulo aparece, e você tem a chance de sumonar ele para um duelo, e se tiver sorte, você dropa a arma do cara, dropa peças da armadura, enfim, o que você conseguir dropar quando você derrotar ele. É uma mecânica bem interessante, cara, e uma curiosidade é que nesse tempo que eu estou jogando, antes do lançamento do jogo, basicamente todo mundo que estava ali com esses sinais, são criadores de conteúdo, são pessoal da mídia e tudo mais. Então eu vi várias pessoas famosas, eu vi Facts of Alive, vi o Zangado, vi Luke Salamander, vi a Displays, vi o Universo Paralelo, lá o Colute. Foi bem legal, cara. Teve um dia até que eu estava fazendo, mandei no Whats do Hades. Falei, mano, olha aí, eu estou fazendo o Richard Hades. Aquele ali, ó, é você batendo no NPC que eu sumorei. Ih, ó, cara, usou o cu no PVP, velho. Eu, na hora que estava terminando de sumonar, eu vi o nome e vi que era o teu. Olha lá, matou o homem. Ih, me ferrei. É muito da hora isso, cara. Mas e aí? Não é só assim que funciona, né? Você também tem o Portão Tori, que é onde você vai lá para oferecer ajuda para outros players. Aí a conexão vai entre os seus amigos, com senha, aberto para quem quiser, e por aí vai. Eu ajudei algumas pessoas também, vou falar que é bem divertido o Coop, ele funciona muito bem, não tem ponto nenhum para reclamar do Coop. Pelo menos por enquanto, que tem pouca gente nos servidores, né? Você tem funções de fabricação, melhoria, compra de item, de arma, transformação na aparência, fundir equipamento um no outro, tudo no Dojo, tudo no Ferreiro, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não foge muito dos padrões que a gente já é acostumado em outros jogos. As configurações nas opções do jogo são bem amplas, você muda bastante coisa, desde resolução a FPS, funções de como travar a mira, comportamento da mira, se mostra o capacete ou não no seu personagem, afinal de contas, você não vai passar 3 horas criando um personagem lindo para equipar um capacete e nunca mais ver o rosto dele, né? Não é Dark Souls? Aqui não, aqui você pode escolher. E a dificuldade? Como é a dificuldade do jogo? Bem, ele é difícil, ele é bem punitivo, mas se você jogar com calma, fazendo a sua build direito, farmando, sem pressa, você vai se dar muito melhor com o jogo. Mas mesmo assim, eu por exemplo, hoje mesmo, estava fazendo uma missão, uma missão da história, de level 33, eu estando no level 49, em alguns inimigos, eu tomava 2 hits rápidos e morria. Dei vários rages aí, com bastante level acima do recomendado da missão. Então, como eu disse, é importante estar sempre cuidando dessa build, sempre sem preguiça de jogar, saca? Porque o jogo é difícil e se você não cuidar, uma hora ele vai te bater tanto que você vai desistir, tipo o que eu fiz no Nyon 1. E nos quesitos técnicos, para encerrar essa review, os gráficos do jogo estão legais, são muito bonitos, não impressionam nada, tem um certo serrilhado na tela. O 4K do jogo não é dos melhores, ele só roda, claro, em 30 FPS, aí já é querer demais. Também lembrando que o Playstation 4 não faz 4K de verdade, ele faz 1440p com upscaling para 4K. É um upscaling muito bom, sim, mas não é nativamente o 4K. E, honestamente, eu prefiro os 60 FPS do 1080p do que o 4K, com certeza. Mas, falando dos gráficos ainda, eles não são impressionantes, sim, mas a direção artística do jogo é incrível. Tem alguns mapas muito coloridos, e você fica com o olho cheio de ver. Os yokais, as armas, as armaduras, tudo é muito bonito, cara. Quando eu digo que os gráficos não são impressionantes, eu estou falando realmente da parte técnica dos gráficos, mas a direção artística é sensacional. No PS4 Pro, pelo menos, o jogo estava rodando a 1080p, 60 FPS, liso, sem nenhum drop, tirando no inventário, no menu inicial. No inventário não, no menu inicial, que é onde dá umas dropadinhas ali, mas, por incrível que pareça, agora eu estou falando sério, acreditem em mim, eu jogando, não vi nenhum, nenhumzinho, eu disse nenhum bug, não vi nenhum bug, vocês acreditam nisso? Isso é qualidade de desenvolvimento, amigo, passou a minha prova de teste. Mas é isso, caras, eu acho que eu introduzi vocês bem a esse jogo, devo ter esclarecido as dúvidas de vocês, se ficaram dúvidas, pergunta aí, se você terminou de assistir agora, está satisfeito, vai lá e assiste a live que eu estou fazendo, e é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, cara, compartilha esse vídeo com alguém, deixa o gostei aí, vai ajudar bastante, se você não é inscrito, pô, se inscreve aí, e é isso aí, gente, beijo na bunda, até a próxima, obrigado por terem assistido até aqui, e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto